Presidente, o senhor poderia comentar a operação do MP ontem do dia 1º? Não, não, só se atrapalha o governo, o senhor acha que atrapalha o governo? Pergunta para o advogado, pergunta para o advogado O senhor teve com o advogado aqui ontem? Tive, ele é meu advogado, o Casadélio Mais alguma coisa? Ele é meu advogado, o Casadélio O senhor acha então que o Ministério Público tem perseguido o Flávio? Foi uma armazenada O Ministério Público tem perseguido o Flávio Vocês sabem o caso do Vítor comigo Vocês sabem o caso do Vítor? Foi amplamente divulgado aí Inteligência levantou Já foi gravado conversa entre dois marginais Citando o meu nome, parceiro que eu sou miliciano O senhor acha que esse cara é uma operação? A filha do ex-assessor do deputado estadual do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, do PSL Trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro No mesmo período em que era assessora do presidente eleito Jair Bolsonaro O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras Identificou movimentações atípicas Na conta do pai dela, Fabrício de Queiroz A reportagem é da Flávia Alvarenga O nome de Natália Mello de Queiroz aparece no relatório do COAF O Conselho de Controle de Atividades Financeiras Natália trabalhou como assessora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro E também na Câmara dos Deputados No gabinete do presidente eleito Jair Bolsonaro Ela é filha de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro Deputado estadual e senador eleito Hoje o jornal Folha de São Paulo mostra que Natália trabalhava como personal trainer Ao mesmo tempo em que era assessora A informação também foi dada pelo site O Antagonista Segundo o jornal Folha de São Paulo Em 2007, aos 18 anos, Natália começou a atuar na vice-liderança do PP Então sigla de Flávio Onde ficou até fevereiro de 2011 De agosto do mesmo ano até dezembro de 2016 Esteve lotada no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro De acordo com a Folha de São Paulo Em sua descrição numa rede social Natália identifica-se como educadora física E certificada em eletroestimulação A TV Globo confirmou as informações e obteve outros detalhes Natália também trabalhou como recepcionista de uma academia no Rio de Janeiro Entre 2011 e 2012 Época em que era servidora da Assembleia do Rio Alunos que contrataram Natália como personal trainer Confirmaram à TV Globo que ela trabalhava, inclusive, em dias de semana Em horário comercial O cargo dela na Câmara dos Deputados Prevê 40 horas semanais no gabinete Aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro A TV Globo confirmou, por exemplo, que uma cliente foi atendida por Natália em dias úteis Entre 8 e 10 da manhã O Bolsonaro disse num programa com o detetor de mentira que fez o afilia Isso aí não tem coragem nem de dizer as expressões O Bolsonaro é um depravado O Bolsonaro é um depravado O Bolsonaro tinha seis... Isso aí, quando eu era deputado federal, todo mundo sabia Tinha seis funcionários fantasmas Que nunca pisaram no gabinete dele só para assinar o recibo E ele botar o dinheiro no bolso Tinha um irmão aqui na Assembleia do Rio de São Paulo Ganhando sem trabalhar, morando no Rio Ensinou essa mesma coisa para os filhos e depois conectou-se com as milícias O Bolsonaro é um depravado Estou lhe dizendo, do seu ponto de vista moral Jura? É, um depravado Você acredita que ele tem uma ligação efetiva mesmo com as milícias? Eu acredito, não Eu afirmo para você que a mãe e a irmã do foragido inculpado Correl do caso Marielle Franco Trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio Eu afirmo, sem medo de errar, que o executor do crime morava numa casa vizinha dele E tinha fotografias com ele Eu afirmo que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro alcançaram essas conexões E o Queiroz, que era lugar-tenente deles, tem 10 homicídios nas costas E em julho desse ano que vem vai sair um documentário do Padilha Que me autorizou a devassar essa informação que ele me deu Que prova que o Queiroz, esses Anderson e esses 5 andavam juntos É bom a gente nunca esquecer A mulher do Bolsonaro, a sua excelência, a primeira-dama do Brasil Tem dinheiro do Queiroz na conta dela O Bolsonaro disse e nunca mostrou um documento sequer, nem uma TED, nem um DOC Muito menos um contrato, que isso era um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz E que o Queiroz pagou não para ele, mas para a mulher dele Nunca isso foi demonstrado Evidentemente que nós, que estamos na vida pública Somos vilipendiados, insultados, caluniados, injuriados, todo dia A gente não pode ter medo disso Isso faz parte de uma democracia em construção Maus costumes ainda são, infelizmente, uma coisa muito comum Mas quando a gente não deve, a gente não teme Eu, por exemplo, acho que nenhum político ou mandatário ou ocupante de cargo público Deveria ter direito a sigilo bancário e fiscal Eu acho Eu, por exemplo, não temo Qualquer um que quiser conhecer, para mim, zero problema Agora eu não ocupo nenhum cargo público Do que está com medo o senhor Jair Bolsonaro? Por que não se faz a devassa e a explicação? E amanhã ele mostra que foi inocente Cobra as indenizações devidas por quem tenha eventualmente levantado Mas não é, que ele é culpado até o gogó E não é culpado só de roubar dinheiro público Que, aliás, foi prática do Bolsonaro Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal E o Bolsonaro tinha vários funcionários fantasmas Que não pisavam lá Assinavam o recibo E o Bolsonaro botava o dinheiro no bolso E ele que ensinou essa prática corrupta para os filhos O Ministério Público do Rio de Janeiro Está investigando a suspeita de contratação De funcionários fantasmas No gabinete do vereador Carlos Bolsonaro Do PSC do Rio Filho do presidente Jair Bolsonaro Durante boa parte de seus cinco mandatos como vereador Carlos Bolsonaro deu emprego A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro Ana Cristina Vale Além de sete parentes dela O Ministério Público do Rio de Janeiro Investiga oficialmente indícios de que eles eram funcionários fantasmas O MP quer saber também se no gabinete havia a prática da rachadinha Que é a devolução de parte dos salários para quem exerce o mandato São duas investigações paralelas A investigação criminal está nas mãos do Procurador-Geral de Justiça do Estado Eduardo Gussen O procedimento cível que apura se houve improbidade administrativa Está na promotoria de defesa da cidadania A revista Época confirmou a existência dos procedimentos que correm em segredo de justiça A base da investigação é uma reportagem da própria revista publicada em junho deste ano A reportagem revelou que vários desses funcionários moravam em cidades distantes do Rio E eles nem sequer tinham crachá para entrar aqui no prédio da Câmara Municipal O casal Guilherme e Ananda Hudson e uma cunhada, Monique Hudson Moravam e trabalhavam ou estudavam em Resende, no interior do Rio A 168 quilômetros da capital Marta Vale morava além da divisa do Estado, em Juiz de Fora, Minas Gerais A 185 quilômetros da Câmara Municipal do Rio Gilmar Marques vivia mais longe ainda, em Rio Pomba A 272 quilômetros do gabinete A professora Marta Vale, cunhada de Ana Cristina Vale Passou 7 anos e 4 meses como funcionária oficial do gabinete Recebendo um salário bruto de 17 mil reais Mas ela disse à revista Época que nunca trabalhou lá Eu não trabalhei em nenhum gabinete não Minha família lá que trabalhou, mas eu não Porque tem seu nome nomeado lá É, mas fui eu lá, não trabalhei não Outro funcionário, Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Vale Disse à revista que não se lembrava de ter trabalhado no gabinete de Carlos Bolsonaro Perguntado sobre o salário de 14 mil reais Gilmar respondeu à repórter E eu ganhava? Isso aí você deve estar enganada Nesta semana, Carlos Bolsonaro tirou uma licença não remunerada da Câmara Municipal Em uma rede social, ele disse que o objetivo é acompanhar o pai no hospital A TV Globo teve acesso ao pedido de medida cautelar de busca e apreensão e quebras dos sigilos fiscal, bancário e telefônico De 33 pessoas físicas e jurídicas Todos assessores do senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro O documento, o Ministério Público detalha o suposto esquema de corrupção Os promotores identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários a Fabrício Queiroz Quando ele trabalhava para Flávio Bolsonaro, então deputado estadual Segundo o Ministério Público, Fabrício Queiroz recebeu mais de 2 milhões de reais A produção da reportagem é de Arthur Guimarães De acordo com o Ministério Público, diante das investigações de transações imobiliárias e dados de instituições financeiras Existem provas sobre a prática de crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público Lavagem de dinheiro e organização criminosa Os promotores afirmam que a organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade Foi formada desde 2007 até 2018 por dezenas de servidores da LERJ O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que dados confirmam que Fabrício Queiroz Arrecadou grande parte da remuneração de funcionários fantasmas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro Foram identificados pelo menos 3 assessores que repassavam parte do salário a Fabrício Queiroz Ele recebeu 483 depósitos na conta bancária, no valor total de mais de 2 milhões de reais O documento divide os suspeitos de terem maior relevância nesta organização em 6 grupos O primeiro é formado por Fabrício Queiroz, sua mulher Márcia Guiar, as filhas dele e ex-assessores O segundo é integrado por Adriano Nóbrega, o capitão Adriano Acusado de pertencer ao grupo de milicianos conhecido como Escritório do Crime O terceiro contém ex-assessores que sacavam os salários em espécie para repassar para a organização criminosa O quarto grupo é composto pelo sargento da PM Diego Ambrosio e sua empresa de vigilância O quinto envolve Alexandre Santini, sócio de Flávio Bolsonaro, na empresa Bolsotini, chocolates e café O sexto grupo por Glenn Dillard e sua consultoria envolvida em lavagem de dinheiro mediante aquisição subfaturada de imóveis Segundo o MP, os seis grupos tinham quatro núcleos de atuação O primeiro núcleo, o de Fabrício Queiroz, tinha função de nomear pessoas para ocupar cargos em comissão na LERJ Ou mantê-los nos cargos em troca do repasse de parte dos vencimentos O segundo, do capitão Adriano, era composto por operadores financeiros Com a tarefa de recolher e distribuir os recursos públicos desviados do orçamento da LERJ O terceiro eram pessoas que concordaram em ser nomeadas como assessores da LERJ Sob o compromisso de repassar mensalmente parte do salário à organização criminosa Além do sargento Ambrosio e de Glenn Dillard, o quarto núcleo contava com a participação de Alexandre Santini, sócio de Flávio Bolsonaro Flávio é apontado como líder da organização criminosa Este núcleo, segundo o MP, lavava parte dos recursos desviados da LERJ Ontem, depois da operação do MP, e antes de termos acesso a esse documento, a defesa de Flávio Bolsonaro negou as acusações Não existe esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, jamais existiu Não vão encontrar absolutamente nada nessa busca e apreensão Jamais houve repasse de recursos para as contas de Flávio Bolsonaro ou de suas empresas Seja pela pessoa de Fabrício Queiroz, seja por qualquer outra pessoa No fim da tarde, o senador Flávio Bolsonaro chegou de carro ao Palácio da Alvorada Nessas outras imagens, o presidente Jair Bolsonaro aparece caminhando no Palácio ao lado de outro filho O deputado Eduardo Bolsonaro A interceptação de mensagens trocadas por telefone ajudou nessa investigação Os promotores afirmam que não há dúvidas de que Flávio Bolsonaro sabia da prática da rachadinha Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos É o que o Ministério Público afirma Os promotores dizem que o próprio Queiroz alegou em sua defesa Que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros Sobre os salários recebidos pelos funcionários fantasmas E os percentuais retornados à organização criminosa Em trocas de mensagens com uma das funcionárias do gabinete Queiroz escreve Quando você puder, queria te encontrar para entregar seus contra-cheques Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas? O Ministério Público diz que ele conversava com o Daniela Mendonça Ex-mulher de Adriano Nóbrega Adriano é ex-capitão do BOP E foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel Conhecido como Escritório do Crime Segundo a investigação, no final de 2017 Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com a manutenção de Daniela Mendonça Como funcionária fantasma na Alerje Devido às eleições de 2018 E o receio de que o aumento da exposição do deputado estadual Flávio Bolsonaro Levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete Numa outra mensagem, Queiroz diz Sobre seu nome não querem correr risco Tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão Estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles Daniele acabou sendo exonerada E numa conversa com uma amiga em janeiro deste ano Ela admitiu que sabia da origem ilícita do dinheiro E que essa situação a incomodava Daniele escreve Enfim, amiga, por outro lado, eu não sei se comentei com você Mas eu já vim há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida Sei lá, Deus deve ter ouvido O MP afirma que Daniele revelou numa outra mensagem Que foi o ex-marido que arrumou a nomeação de funcionária fantasma na Alerje Os promotores lembram que Flávio Bolsonaro homenageou Adriano de Nóbrega Com moção de louvor pelos inúmeros serviços prestados à sociedade E destacam que Adriano e Queiroz foram amigos de farda O MP afirma ainda que ao nomear a esposa e a mãe de Adriano para cargos comissionados Flávio Bolsonaro transferiu, ainda que indiretamente, recursos públicos Para o acusado de integrar milícia Numa mensagem, Adriano revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerje E que repassou uma ordem para Daniele não comparecer ao depoimento no Ministério Público Os promotores suspeitam que parte dos recursos desviados da Alerje Possa ter sido lavada por meio do empreendimento comercial Que o então deputado estadual abriu no início de 2015 Uma loja de chocolates Os promotores dizem que, ao que tudo indica, a pessoa jurídica da franquia foi usada como conta de passagem Eles afirmam que depois que entravam na empresa, os créditos espúrios retornavam a Flávio Bolsonaro Travestidos como forma de distribuição de lucros Dando aparência lícita ao enriquecimento ilícito dos sócios entre 2015 e 2018 Ao analisar os dados bancários, os promotores também identificaram que, apesar de não figurar no contrato como sócia da loja A esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, fez transferências bancárias, arcando com dívidas do marido na empresa Portanto, dizem os promotores, a figura do sócio que, de fato, não arca com recurso próprio para a sociedade Levanta a suspeita que o outro dono da loja, Alexandre Santini, possa ter atuado como laranja do casal Bolsonaro Na aquisição da franquia de venda de chocolate O Ministério Público quer encontrar mais provas sobre a atuação da organização criminosa Mas talvez tenha dificuldade de encontrar as informações nos telefones Os promotores dizem que, numa conversa com um fantasma, Queiroz avisou Está havendo problemas Cuidado com o que vai falar no celular